Canjo Azul, onde está você? Que saiu pra ir buscar uma estrela que nunca mais voltou Diz, diz pra mim, onde se escondeu? Em que lua vai voltar, em que sonho vou de novo anjo ver Não tenha medo desse amor bonito O som é amanhã, até o beijo hoje Não tem nada de pecado, só tem gosto de noção Diz, diz pra mim, onde se escondeu? E em que lua vai voltar, em que sonho vou de novo anjo ver Não tenha medo desse amor bonito Não tem nada de pecado, só tem gosto de noção Não tem nada de pecado, só tem gosto de noção Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã Não tem força, só tem gosto de maçã Sucesso, 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 sucesso!